Ele tá te moralizando, não sei, véi. Cê tá querendo me diminuir aí, véi. Me diminuir? Não, cê tá baixado já. Cê tá com o joelho baixo. Cê tá querendo, cê tá querendo me diminuir aí, cara. Vou te doir, beijo na tua boca. O que será? Moleque, não sou eu. Ah, mas isso aqui eu tenho um, cê quer ver o... Pô, tá ligado quem é o Alex? Quigo Alex, quem é o Alex? O que pregou seu cúculo, né? Esse cara vai me empurrar 80 serviços de... Foi bom, né? Lanzarito. Porque eu não fiz nada, mano, pra pegar e sair tudo. Não, e outra, e outra. Vai ver o meu, esse é o B.O. aqui gostoso. Hã? Eu também vou ligar pra ele pra galera aqui. Pera aí. Ô, cacete, pera aí. Vou ligar pra ele pra galera, vê que ele tá acordado. A parada toda eu consigo salvar aqui. 24, 26, né? Pera aí que o Tioli vai vir de coisar assim aí que eu tô conseguindo. 24, 26... Pô, apoio, com prividade, na fazenda, Copão. Indivíduo de fusil tentando muito tiro. Apoio, apoio. Cara, é... 24, 26. Ficou ver aqui os artigos, galera? Focam de munição mesmo? Pô, os caras tacam fogo no meu carro e faz um monte de parada feia aí, mano. Falar bem a verdade, os caras têm que fazer uma limpa nessa polícia. Pô, co-pô, apoio, apoio. Eu tenho um vídeo aqui dos caras tacando fogo no meu carro e faz um monte de parada feia aí, mano. Ah, deixa eu tentar as munições, 17. 24, 26. Ele é o helicóptero rosa, ele é o helicóptero rosa. 24, 26. Dois indivíduos... 17, 330. Deixa eu entrar nessa aqui. Viu? Você entrar aqui com meu parceiro? Pode entrar aqui, por gentileza, o que é? Olha, cadê o Max, aí? É que o cachorro pegou ele lá. Vou pegar a roupa ali. O senhor vai fazer isso aqui? Desaljame aí, doutor, para me ligar para o advogado aqui. Eu estou fazendo o decine preto aqui que eu peguei aqui. Eu vou fazer o do outro aqui. Doutor, de... Você sabe o passaporte dele? É, tem que ver lá, ver quando é numa coisa, é numa habilitação. 24, 26, o meu, doutor. 24, 26. Não, 24, 26 eu estou fazendo. Não, 24, 26, o meu, doutor, para me poder ligar para o advogado aqui. Calma aí, calma aí, dá uma bombinha. Eu estou te revistando aqui, tá? Coletivo. Ué, que campo está vazio? Aqui. Cadê o galeguinho lá, o gatinho lá? Parece que o cachorro pegou ele, mano. Mentira. Tem que contar, sim, vai, vai. Após a ilícita de disparo, a equipe compareceu com o carro, localizou, 6108. Um carro com mais dois caminhos. Pode colocar a roupa, por gentileza? A VTR, os mesmos deram pinote. Tô, Tô, Fih. Mas... Muitos tiros fazenda, positivo. Muitos tiros fazenda, prioridade em todas as unidades. Caralho. São mais de 20 indivíduos de fusível. Não, você vai arrumar, não. Você vai arrumar o jeito de colocar agora. Coletivo de moto também, positivo. Muitos indivíduos. Pris, três, três, três. Positivo, tá no mato. Positivo com a equipe do Composantex, trocando tiro demais. Para cara, o copõe, de bacana. Fazenda, copo. O pó tá comendo lá, hein. Não tira nem a blusa não, por gentileza. Doutor, esse aqui tá pronto, viu? Posito, eu vou encaminhar ele aqui. Eu vou deixar eu passar pra você aqui, ô. Ô, de boina aí, qual que é o nome do senhor? Ei, ô cara, cuidado! Aí, passei no chão aí, doutor. Ah, tá. Ô, de chapéuzinho aí. Tem mais coisa aqui, hein? Doutor, de chapéuzinho aí. Dele? Carma aí, meu filho, meu Deus do céu. Eu acho que eu não sei. Dele, é do outro lá, né? Do outro, é do outro. Você já tá fazendo B.O. ou não? É o Ronaldo, é o Ronaldo. Você pode chapatar ali, isso. Ronaldo, você é primo do Alex? Eu não. Tá ligado, Alex? Não sei não, eu não quero saber quem que é. Tá ninho, tá ninho, tá ninho. Pode ir pra favela, pode ir pra favela. Ó, pode, a gente tá com o visual do começo da fazenda, sentido pro lado da cidade, pro lado da cidade. Não, tá comendo, mano. Você é na colência aí, hein? Aí tá preso, é pesado, tem aqui. Aí, é que fica. Já chama aí pra me ligar pro meu advogado aí, velho. Revitado senhor aqui, viu, Colô? Faz a boa aí, faz a boa aí. Cantinho. Pega aí, pneu pra você aí não? Oi? Pneuzinho aí, ó. Visual com o ponto, disparos. O bota tô dando lá, hein? É o pneu aqui. Ele tá fazendo, ele tá fazendo, atira. Olha. Tá tudo no mato. Atire aí, tá rocando. Atire aí, tá rocando. De cueca foi batido aqui. O bota tá comendo, dispara comendo, hein? Tem outro, tem outro no mato. Tem polícia aqui no mato, cuidado. Tem um pneu. Batei um, matei um, matei um. Tem um pneu. Tá vendo ele? Rapaz, disponibilizou pra narca. Tem outro, matei outro. Tem outro dentro da casa principal, cupom. Você sabe que você tem jeito, tem uma ligação, né? Tá no mato aqui, ô cão. Eu quero um sanduíche e uma cake. Eu quero dois. Dois sanduíche aí pra mim sobreviver aí com vocês. Quer ver, garoco, mano. Fazenda, positivo, na casa principal, na casa principal. Derrubei dois. Ó, carro preto, carro preto aí. Atenção que tá pelo mar. Tu no mato, no mato. Carro preto no mato aí, cautela. Carro cai, cautela. Eu sei, eu vou passar aqui, né? Perde aqui, ó. É, na perseguição a pé que vocês disseram que iniciou, que foi, é, 5%. Quantos meses aí do que eu já vi? Ô, cupom, atenção, que ele tá aqui na esquerda também, positivo? A lei de fuzil. Terri, né, velho? Ó, dito. Tá, dá, dá. Passar aqui na grade aqui, ó. Aí, meu caminhão, rapaz, aqui. Obrigado. A equipe do comandante cheio tá aí, é a grupa aqui, positivo, na fazenda principal. Na casa principal. Ó, uma prisão que a gente faz, galera, ó. Ganha 2.939. Mas cadê o Max, bicho? O Max, o cidadão lá, falou que ia dormir. Ui, tá ligado? Ele trabalha mesmo, cara. É, mas é, mas é, mas é, mas é pra esperar, mano. É rapidinho com isso aqui, velho. Ô, meu, é demorado. Ô, chico, o Mavelar já saiu aí, viu? O Mavelar já saiu. Como, ó, aqui é o rapazão arrumado. Não, é rapidinho, não. Não, é lápido, velho. Não, tem, tem no celerento, no celerento, no celerento. Aí, filho, você vai estar sendo presta por 18 serviços e 3.500 de moço. Tem alguma dúvida? Pelo artigo 17, tráfico de munições e 330 do BD. Tem um, meu irmão, é isso aí. Vou encaminhar o senhor, é gostadinho. Vou ter mais de 3.000, aí, pra confirmar, poxa. Chequem dentro das casas dos celeiros. Valeu. Olha lá, você vai encontrar com o seu amiguinho. Eu vou te encontrar também. Encontra a minha mansão, lá com uns beijos, lá. Me passa o endereço que eu vou lá, mano. É, 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 é. Tem coragem, aí. Olha, tá tiro pra caralho aqui, velho. Ô, Thiago, você viu? Olha. Nossa senhora de aparecer, velho. Vai, vai, Yuri. Vamos, Yuri. Correndo. Olha ali, é, aqui, perda, hein? Aí, pra vocês verem, vocês estão perdendo o movimento. Puta, tem um tiro pra caralho. Entendeu que você tá sendo uma beleza. Olha a arma de rapaz aí. Nós pensamos que o Seiza tava ao máximo e ia tocar tiro, velho. Ah, mas se eu tivesse armado, talvez, mas nós não tínhamos. É, é, é. Foi um bote errado, doutor. É, você é esperto. É um cara vindo com a mão levantada no meio da plantação ali. Tá muito feliz com quem tá sendo preso, velho. Ah, é, é, é. Minha primeira cadeia. Ah, é? A primeira, nunca ninguém esquece. Eu já falei pra ele, doutor. Cuidado com o João João 3P. É, rapaz, que bicho lá é piantado, velho. Ixi, cara. Cuidado com o laranja aí, quem tá lá. Cuidado. Não, não sei ter chamado de advogado, não. Cuidado com o seu fora. Eu já tinha até terminado, cara. Se eu... Fiquei em 30 mil negativo, mais a multa que eu vou levar no ABA, hein. Não, mas vamos sair aí pra ver se a gente precisaria botar uma segurança aí, truco. Porque me der de advogado, sabe como é. Eu te disse, a polícia souber que tem advogado na rua, rapaz. Até a polícia... Vixe, pô, aí tá ignorante, hein. É, quer ver, né, como que tá as coisas aí. Respeitar a polícia aí, galera. Aí vocês fazem o procedimento aí. O que que tá, cara? A gente vai com a mão levantada, só manda você girar, pô. De rosa batida, não tava com a mão levantada. Não, cara, você tem que tirar o procedimento até o final. Na cadeia, você dorme. E até lá, você tem que lidar. Olha lá, faz lá o que você quer fazer, que eu já peguei aqui. Quem parece? Acho que você vai ser adesivado, carimbado. Demorou. É, rapaz, ontem a bandidagem não aguentou com nós não, viu, xixi? É, ontem foi gostoso, hein. Rapaz, ô, beleza, dá uma conferida aqui. Mas foi mesmo. Passou ilícito pra ele, Yuri.